Meu Deus, que chuva, senhor! Oi, meu amor! Deixa eu brincar na chuva, né? Não, vai brincar na chuva não, que depois quem se lasca é pra comprar remédio, né? Vai assistir, eu assisti no pé. Hora brincar na chuva. Mamãe! Oi, minha netinha! Deixa eu brincar na chuva. Pode ir, minha netinha, isso é em força da criança. Eu também, quando eu era criança, eu brincava muito na chuva. Obrigada! Pode ir! Ainda bem que ela é deixada, não vou brincar. Tem cadeira de criança. Pode ir, pode ir, minha netinha. Ó, vai entrar, vai abraçar. Eu não acredito na escape. Meu Deus, ela vai bater nela. Você estava onde? Tem uma maniça, porque a avó deixou. Eu não acredito não que sua avó deixou. Já está tudo sim, nem eu deixei pra ela deixar. Ó, mãe! Ó, mãe! Meu Deus! O chico quer dizer o que é? Por que você deixou ela tomar banho na chuva, né? Eu deixei. Ô, gente, filha, eu pedi pra ir brincar. Eu peguei e deixei. Ó, está cozinhando agora. Agora eu quero remédio, viu? Ó, filha, eu não dei o dinheiro pra comprar remédio pra ela. Não dá um jeitinho pra comprar. Tá vendo? Quem se lasca é sua mãe. Bora, passa pra dentro pra tomar banho. Estou decepcionada, mãe, tá, senhora? Você pode ter que consumir? Não, um dia é só comprar o remédio. Ô, mulher! Eu vou achar o meu filho. Ô, olha, está lá aí. Mulher, tá uma bagunça aqui de água. Mulher, tu deu remédio, não pode pensar o meu filho. Olha o jeitinho dela. Mulher, e se eu quiser não quer saber que eu tava nem do jeito. Mulher, o meu filho não vai comprar o remédio, eu não soube. E o engraçado foi que eu não deixo ela tomar banho na chuva. Eu também não deixei, não, mas ela deixou, mulher. A banho também, aí agora eu não tenho que comprar o remédio. E a dor, mulher, eu fiz emprestado. Dá lambedor a essa menina, né? É, né? Vou dar lambedor a ela. Pronto? Tchau. Tchau, boa hora. Qualquer coisa eu mando mensagem. Tá bom. Tchau. E passa pra tomar banho. Uai, seu app de vídeos curtos.